A sua filha será a última para sobreviver na Terra. Então, o que você planeja salvar o mundo? Nós precisamos de humanos mais bravos para nos encontrar um novo casa. Vamos colocar as estrelas mais de mil anos atrás. Por isso a humildade. Ok. Toda hora são sete anos na Terra. As pessoas na Terra precisam de mim. Eu não vou fazer isso! Espere! Eu tenho isso. Vamos fazer isso rápido, não vamos? Interestelar. 6 de novembro nos cinemas. Hey, movie fans, Valerie here. There have been no shortage of casting rumors for Warner Bros. Suicide Squad, with top flight actors such as Will Smith, Tom Hardy, Ryan Gosling and Margot Robbie, reportedly wanted for this supervillain ensemble. A new report reveals the studio design British model singer-actress Cara De La Vigne for a role that may be Harley Quinn. De La Vigne made her feature film debut in director Joe Wright's Anna Karenina, playing Princess Sorokina. She will next be seen in the face of an angel and Joe Wright's next offering, Pam. That's it for today, subscribe to keep up to date on all the latest releases and remember, every picture tells a story. Bye bye!